Sim. Porquê que estava a ser tão difícil ser a Lívia dentro daquele jogo? Eu sentia-me muito presa, eu sentia-me muito condicionada desde o início. Realmente eu não sei muito bem ao certo o que é que possa ter acontecido, para eu me sentir assim. Eu acho que foi toda a pressão em si. Eu ia com muita expectativa, eu sempre acompanho a reality shows. Adoro, eu cá fora vibrava muito. Ai, eu lá dentro vou ser assim, lá dentro vou ser assado. E eu realmente, se calhar também fico com tanta essa pressão em mim, que realmente não me consegui soltar ao 100%. Até não se arrependeu até agora, ter saído. Como eu estou muito cansada, foi assim uma semana muito complicada, comigo mesma também, de momento não consigo sentir arrependimento. Mas não digo que eu não venho a sentir, claro. Olivia, e é possível que tenha acontecido, e eu acho que isto acontece a algumas pessoas, que tenha acontecido, ao chegar lá dentro, torna-se real aquela sensação de tudo o que eu disser, que seja um bocadinho ao lado, lá fora vai ter impacto. Sim. Aquele medo de falar para não ser mal interpretado. Sim, isso acontece muito. Eu acho que quando nós estamos lá dentro, nós temos uma realidade muito diferente. E de certa forma, nós estamos sempre muito condicionados. Pelo menos eu penso muito, antes de falar, o que é que eu posso vir a dizer que pode causar cá fora. Cá fora tem, sim, um impacto enorme, um impacto gigante. E de certa forma, isso condiciona-nos um bocado. Então também foi uma das coisas pela qual eu parecia que não me conseguia soltar, porque eu pensava, se calhar vou dizer aquilo, depois vou ficar mal vista. Também me condicionou um bocado. Tchau.